Nos próximos capítulos da novela Império, Enrico tomado pelo ódio, abandonará Maria Clara no dia do casamento e pagará muito caro por isso. Quer ficar por dentro de tudo? Então fique até o final do vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, o Enrico merece a Maria Clara? Sim ou não? E você, o que faria se alguém te abandonasse no altar? Deixe sua opinião nos comentários que darei um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando João Lucas e Zé Pedro preparam uma festa de despedida de solteiro pra Enrico, às vésperas do casamento. O chefe de cozinha, Zé Pedro e João Lucas, vão pra festa que eles prepararam no hotel onde Enrico está hospedado, para o último dia de solteiro do filho de Cláudio e Beatriz. Mas Theo Pereira fica sabendo dessa festinha e resolve fazer uma surpresa, uma brincadeira de mau gosto pra Enrico. Ele contrata uma pessoa que está entre os amigos de Enrico para fazer o trabalho sujo. Quando todos estão curtindo, tomando todas na curtição, chega o momento da surpresa. Eles apagam as luzes, Enrico se senta no sofá pra receber o presente. Eis que os caras vêm empurrando um bolo gigante. Enrico e a maioria dos amigos imaginam que seja uma mulher que vai sair do bolo e ficam animados com a ideia. Mas para a surpresa do chefe de cozinha homofóbico, quem sai de dentro do bolo é um travesti fantasiado e usando uma faixa escrito, Claudete étera. A fisionomia de Enrico muda da água pro vinho. O traveco rebola sorrindo pra ele. Enrico faz expressão de quem está odiando a surpresa e encara de longe o personagem furioso. Enquanto isso, os colegas caem na risada. Enrico está prestes a explodir de tanto ódio. O contratado de Theo pega o celular para fotografar tudo. Enrico se lembra das discussões que teve com Claudio, enquanto o travesti rebola pra ele dizendo E aí? Oi, tudo bem? Você que é o Enrico não tá me reconhecendo não, filhinho? Ele dá uma rodadinha e Enrico se lembra da discussão que teve com Claudio após descobrir que o pai é homossexual. Zé Pedro e João Lucas percebem que isso não vai dar certo. Enrico olha pro travesti com toda sua fúria. O travesti continua provocando o chefe de cozinha dizendo Que que é? Não sabe ler não? Tá aqui ó, Claudete étera. Enrico lembra de quando perguntou pra sua mãe sobre o que ela sentia ao saber que seu marido estava aos beijos com outro homem. O traveco faz mais uma provocação dizendo Sou eu, o seu papai. Vem cá, vem, me dá um beijinho. Cá pra nós, esse travesti é muito corajoso, né? Ou é só em novela mesmo? Deixe a sua opinião nos comentários que darei um coração. Zé Pedro diz pra João Lucas Olha lá, o Enrico vai surtar. Ele vai surtar. Olha a cara dele. Enrico se lembra de Claudio lhe expulsando de casa. O travesti então, mais ousado do que nunca, vai dizer Ai, vem cá, para de charminho. Vem cá que é só um beijinho. Não vou tirar um pedaço. Nesse momento, Enrico não aguenta mais. O chefe de cozinha surta e vai pra cima do travesti gritando e lhe enchendo de porrada. Enrico dá vários socos no rosto do personagem, descarregando toda a sua raiva. O contratado de Theo aproveita esse momento de pancadaria e tira fotos pra enviar para o blogueiro. Enrico enlouquece e grita com tanto ódio da surpresa que Theo mandou fazer. Os amigos do chefe de cozinha o seguram para ele não matar o travesti. O filho de Claudio grita bastante, dizendo que vai matar o travesti. Enrico então se desvencilha dos amigos e sai correndo sem rumo. Zé Pedro grita perguntando quem foi que aprontou essa. João Lucas pergunta ao travesti se ele está bem. Ele responde que bem ele não está não, mas vai ficar melhor depois que pagarem seu cachê. Zé Pedro vai atrás de Enrico e o vê tentando atravessar a avenida e diz pra ele não pirar, que eles não sabiam de nada. Mas Enrico, transtornado, atravessa a avenida e quase é atropelado pelos carros. Ele corre em direção ao mar. Theo que armou tudo, recebe as fotos do barraco no hotel e publica tudo em seu blog. Zé Pedro e João Lucas se preocupam com Enrico. A novela mostra o chefe de cozinha correndo na praia doidinho da cabeça. O telefone celular dele toca. Ele tira o aparelho do bolso e joga no mar. Zé Pedro e João Lucas tentam ligar pra Enrico, mas só dá fora de ar e o desligado. Então eles resolvem procurar o rapaz. A notícia que Theo publicou já está bombando na internet. Noivo dá uma surra em travesti às vésperas do casamento. Um monte de lembranças vem na mente de Enrico e ele grita demais ali às margens do oceano. Bianca vê a notícia no blog do Theo e mostra pra Cláudia e Beatriz. Amanda também visualiza a fofoca na internet e avisa Maria Marta que procura Maria Clara para lhe contar tudo o que está acontecendo. Maria Clara fica muito preocupada com o sumiço do noivo na véspera do casamento e fica assustada. Zé Alfredo chega contando que Enrico saiu correndo do hotel depois da confusão e garante que vai trazer Enrico nem que seja arrastado pelas orelhas. Maria Marta pede para Maria Clara se acalmar. Zé Pedro avisa João Lucas que não conseguiu encontrar Enrico. A novela mostra Enrico deitado na areia da praia durante a noite. Zé Alfredo pede para Cláudia ir procurar Enrico, mas ele se nega alegando que ele é a última pessoa que Enrico quer ver nesse momento. Zé Alfredo então avisa Cláudia que vai atrás do seu futuro genro e qualquer coisa ele lhe dá notícias. Cláudia tenta ligar para o filho, mas só dá fora de área ou desligado. Zé Alfredo vai atrás de Enrico. O chefe de cozinha continua deitado na areia da praia. Zé Alfredo não consegue encontrar Enrico. Maria Clara começa a ficar nervosa com o sumiço do noivo e esbraveja com a possibilidade dele não aparecer na hora do casamento. Mas Maria Marta tranquiliza a filha e faz ela acreditar que o noivo não vai abandoná-la. Zé Alfredo chega em casa furioso por não ter encontrado Enrico. Chega o dia do casamento. Durante o café da manhã, Maria Marta já não sabe mais se o noivo vai aparecer na igreja. Zé Alfredo e Maria Marta chegam no quarto para conversar com Maria Clara. E Maria Marta pede para Daniela e Amanda saírem para conversarem a sós com a filha. Zé Alfredo pergunta como a filha está. Maria Marta critica o marido dizendo Que pergunta idiota, meu Deus do céu! Você quer que ela responda que está ótima? Não está vendo? Está dando piruetas de alegria. Zé Alfredo continua Falta algumas horas para o seu casamento E o seu noivo ainda não apareceu. Então eu quero que a decisão seja a sua, filha. O que a gente faz? Maria Clara olha para o pai e para a mãe e fala Vamos nos arrumar para a festa. Pode confirmar o nosso horário. Eu vou tomar um banho porque o dia vai ser longo e promete. O comendador questiona E se... Mas a filha o interrompe. Não, não tem si. O Henrico vai aparecer na hora certa. Vamos ter uma bela festa de casamento. Podem acreditar. Enquanto isso, Henrico continua deitado na areia da praia. Finalmente, ele se levanta e sai caminhando e limpando a poeira do corpo. Ele volta para o hotel onde está hospedado. Ele se senta na cama e se lembra da discussão com a mãe e o pai. Além de se lembrar da noite passada onde arrebentou o travesti de tanta porrada. Enfim, ele toma um banho. Já no local da cerimônia de casamento, antes dos convidados chegarem, Cláudio diz para Beatriz Ah, eu nem sei mais como te perguntar isso. Beatriz diz que a resposta dela continua a mesma. O Henrico não deu notícias. Onde será que ele se enfiou? O que a gente faz? Questiona Cláudio Bolgari. Henrico sai do banho já enrolado na toalha. Arruma a cama para deitar e tira o telefone do gancho para não ser incomodado. Na sequência, ele se deita e se enrola com o edredom. Após outras cenas, José Alfredo sugere que Cláudio procure Henrico no hotel onde ele está hospedado, acreditando que ele já tenha voltado para lá. Beatriz que ligou para o hotel, conta a Cláudio que disseram que ligaram para o quarto do Henrico, mas só dá o culpado e acreditam que ele tirou o telefone do gancho. Por isso, não conseguem falar com ele. Beatriz decide ir ao hotel, buscar o filho para o casamento. A próxima cena já mostra Henrico levantando para ir atender a porta, enquanto a campainha toca. Quando ele abre, é Beatriz perguntando O que aconteceu? Seu casamento é daqui a pouco. Você já deveria estar se arrumando. Então ele diz Não esqueci de nada, só que não vai ter casamento, porque não vai ter noivo. Você está me dizendo que não vai? Questiona Beatriz Henrico diz Enquanto isso, Maria Marta mostra a Maria Clara a suíte que Cláudio reservou para ela e Henrico para depois da cerimonha de casamento. Maria Clara fica admirando o vestido de noiva e sonhando com o momento mais esperado de sua vida. Cláudio avisa a Maria Marta que Beatriz foi para o hotel onde Henrico está hospedado e só volta de lá com ele. Cristina decide ir à festa de casamento e se produz toda. Após outras cenas, a novela mostra a Beatriz conversando com Henrico. Ela questiona É isso que você está tentando me dizer, Henrico? Você não quer mais casar com a Maria Clara? Ele responde Claro que eu quero casar com a Maria Clara. É a mulher que eu amo. É a mulher que eu escolhi passar o resto da minha vida. Eu não vou conseguir sair daqui hoje, mãe. Pensando no problema que isso pode causar, Beatriz vai dizer Ah, meu filho, eu não vou conseguir nesse momento. É uma coisa que não existe. Henrico, teu pai está lá com uma equipe de dezenas de pessoas. Henrico, furioso, grita e bate na mesa Mas a culpa é dele. Você não abre a boca para falar daquele imbecil Porque tudo isso está acontecendo Só tem um culpado Ele, seu maridinho de fachada Um pai de fachada Um profissional competente de fachada Isso é uma mentira, mãe Você ainda apoia esse teatrinho dele? Achando que engana as pessoas Mas não engana Todo mundo ri pelas minhas costas Meus melhores amigos fizeram questão De demonstrar o desprezo Que eles sentem por mim ontem à noite Na despedida de solteiro Beatriz pede para ele esquecer Esquece essa gente Esquece os amigos Esquece todo mundo Esquece teu pai, meu filho Pensa só em você Na tua vida Na vida que você vai ter daqui pra frente Henrico, você vai ser um homem casado Um pai de família Cheio de responsabilidades Que vai ter que assumir a partir de agora Mas o chefe de cozinha Está irredutível e fala Não consigo pensar em nada disso agora Não depois do que aconteceu comigo ontem Na frente de todo mundo Mãe, como é que você quer Que eu olhe para as pessoas Que vão estar no casamento Como é que você quer Que eu encare uma festa Ainda mais uma festa feita por Ele derruba um abajur nesse momento Furioso com Cláudio Beatriz pede para ele Parar com isso Então ele diz Que não quer ver mais ninguém Ele só quer morrer Beatriz tenta botar moral Dizendo Para, não fala mais besteira Olha, olha pra mim Sabe o que você vai fazer? Você vai tomar um banho gelado Você esfria a cabeça É isso E aí você vai botar sua roupa E você vai ficar bem lindo Porque eu te levo Enrico então Deixa bem claro Que não vai comparecer ao casamento Dizendo Não vou a lugar nenhum Beatriz então Fica preocupada E questiona O que que eu digo? Os convidados A Maria Clara Ele grita Que se dane os convidados Para Maria Clara Você pede para ela me perdoar Fala para ela Que eu não consigo encarar ninguém hoje Nem ela Fala para ela Que eu, eu amo ela Eu quero muito casar com ela Mas não hoje Outro dia Bem séria Beatriz avisa Que não vai falar nada disso Ele insiste Mãe Mas não concordando com a atitude do filho Beatriz continua Não meu filho Não Porque você não pode mudar esse jogo agora Aos 45 do segundo tempo Porque isso não é uma brincadeira Tem muita coisa envolvida Tem muito trabalho Tem muito dinheiro que foi gasto Agora se você não for Aí sim é que o escândalo vai ser muito maior Poxa A nossa reputação Enrico grita com a mãe A nossa reputação já está abaixo do nível do solo Dona Beatriz E é bom mesmo que todos saibam Que eu não compactuo com essa atitude libertina Ordinária Devassa Que eu não faço mais parte da sua família E daquele outro lá Enrico Bolgari morreu Mas outro Enrico vai nascer do zero E esse nem vai chegar perto de vocês Beatriz não aguenta Ela chora e questiona Então é a sua decisão final Ele diz E a Maria Clara Se ela me ama de verdade Ela vai entender os meus motivos E vai apoiar a minha posição Beatriz continua A Maria Clara pode até entender os seus motivos Apoiar sua posição Ela pode até te perdoar Mas eu não vou perdoar nunca O que você está fazendo com seu pai e comigo Nunca Ela então sai da presença do filho Que fica ali no quarto chorando Beatriz liga para Cláudio Contando que Enrico está irredutível E não vai ao casamento O cerimonialista diz que o filho é um egoísta Covarde e ordinário Beatriz e Cláudio Ficam muito preocupados com a festa de casamento José Alfredo José Alfredo fica furioso Ao saber que Enrico não queria ir ao casamento Marta manda José Alfredo dar a notícia a Maria Clara Ele passa no meio dos convidados E os cumprimenta Antes de ir ao quarto da filha Para lhe dar a péssima notícia Maria Marta chora de raiva Porque o noivo não vai comparecer ao casamento da filha E desabafa com Silviano Beatriz e Cláudio se preocupam em como irão dar a notícia ao público do evento José Alfredo chega no quarto de Maria Clara Que está sendo produzida para a cerimônia Ele pede para as outras pessoas saírem O comendador se emociona Ao ver a filha vestida de noiva Ela estranha o semblante do pai E pergunta o que está acontecendo Enquanto isso Enrico chora trancado no quarto do hotel onde está hospedado Maria Clara olhando para o seu pai que está em prantos Se sensibiliza e diz Oh pai Você está chorando de emoção O comendador continua chorando feito uma criança Então Maria Clara pergunta o que está acontecendo José Alfredo explica Você não imagina Como é difícil para mim ter que dizer Te dizer que Já prevendo que isso poderia acontecer Maria Clara completa a frase questionando Que meu noivo não vem mais para o casamento É isso? José Alfredo pergunta a filha se ela já sabe Maria Clara responde Não 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 sabia Mas eu não sou boba, né? Conheço o noivo que eu tenho Enquanto me maquiavam Me penteavam Me vestiam Eu estava rezando Rezava para todos os santos Para eu estar errada Só por um milagre mesmo Que eu não estaria, né? Eu acho que no fundo No fundo eu já sabia que o Enrico Os convidados já estão sabendo José Alfredo diz Que ninguém sabe Eles desconfiam, né? O que a gente faz, Clara? O que a gente faz? Questiona o comendador Ela diz que é a primeira vez na vida Que ele lhe pede um conselho Porque é a primeira vez na vida Que eu não sei o que fazer Responde o comendador Maria Clara diz Que também não sabe o que fazer Ajuda seu pai, filha Ajuda Pedirá o homem de preto Maria Clara então Abraça o pai E pede para ele Deixá-la pensar um pouquinho Ele tenta falar de novo Mas ela diz Não, 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 não Eu preciso pensar um pouquinho Dá só um tempinho para mim Quando eu souber o que fazer Eu peço para te chamar, tá? Ele então concorda E sai do quarto Maria Clara fica pensativa E depois chora Por estar passando por essa situação Maria Marta decide pegar o microfone E avisar os convidados Que não terá mais casamento Porém, José Alfredo Lhe impede de fazer isso O comendador vai ao quarto De Maria Clara Saber qual foi a decisão Que ela tomou A festa está lotada E todos esperam pelos noivos Maria Clara decide Procurar Enrico Marta tenta impedi-la Mas José Alfredo Apoia a filha Que passa no meio dos convidados Vestida de noiva O comendador sai correndo Atrás de Maria Clara Maria Marta então Pega o microfone E mente avisando aos convidados Que a noiva esqueceu algo em casa E decidiu ir buscar pessoalmente Maria Clara Entra no carro com o pai E Josué dirige rumo ao hotel Onde Enrico está hospedado Depois Ela desce do veículo E vai até o quarto de Enrico Maria Clara bate na porta Enrico Abre essa porta Porque eu sei que você está aí Ele reconhece a voz da noiva E diz Maria Clara Ela bate mais forte na porta E ameaça arrombá-la Se ele não abrir Clara continua gritando e batendo Enrico então Corre para abrir a porta para ela Ele abre a porta E Maria Clara percebe o estado de Enrico Ele vai logo dizendo Amor Eu não devia te ver vestida assim Você não devia ou não queria? Questiona Maria Clara Ele continua Você sabe que dá Ela completa Dá azar? Né Enrico? Todo mundo sabe que dá azar Seu pai também falou que dá azar Acontece que o maior azar aqui É que não vai ter casamento Né? Ou vai? Vamos Enrico Me responde Vai ou não vai ter casamento? Ele diz Clara Eu falei com a minha mãe Mas ela o interrompe dizendo Mas eu quero ouvir da sua boca Seja homem Falei com a minha mãe Assume e fala na minha cara Ele diz Por favor Tenta entender Mas já de saco cheio desse mimimi Clara bate a real para o rapaz Dizendo Ah chega Quem tem que entender alguma coisa aqui é você O nosso casamento está marcado para agora Para hoje Agora e não outro dia Então você deixe de maluquice e me responda Enrico A gente vai ou não vai casar? Na sua opinião Ele deveria se casar com ela E esquecer tudo o que aconteceu Em relação ao seu pai? José Alfredo Fica ansioso Para saber o que está acontecendo Entre Maria Clara e Enrico Dentro do quarto Ele decide ir lá Para interferir Mas Josué Não deixa o patrão fazer isso Os convidados comentam Sobre o sumiço do noivo O padre avisa Silviano Que ainda tem dois casamentos Para ele realizar nesse mesmo dia Cláudio fica furioso E culpa Theo Pereira Por tudo o que está acontecendo Beatriz tenta acalmar o marido Após outras cenas A novela mostra Clara e Enrico Ainda conversando Ela questiona Você tem noção do que você está fazendo? Ele diz que ela não devia ter ido lá Ela fala Você deixou essa situação chegar Onde ela chegou Enrico E agora você simplesmente acha Que pode se sair disso Sem mais nem menos? Sem me dar nenhuma explicação? Nada? Você não faz ideia do que eu estou passando Alega a ele Ela diz que faz sim Eu faço sim Porque não sei se você está lembrando Eu estive do seu lado esse tempo inteiro Que você ficou dando defeito aí Com esse problema do seu pai Só que realmente eu pensei Que você tivesse não superado Mas entendido que o nosso casamento Não tem nada a ver com a sua relação Com teu pai Ele diz que não está em condição De falar sobre o seu pai Mas Maria Clara grita dizendo Você vai ter que carar isso sim Enrico Inventa uma condição Tem um circo montado Na porta da casa do seu pai São dezenas de convidados Bifé, garçom, valet Os escambau que você armou E custou uma pequena fortuna Para o bolso do meu pai E agora você vai ficar aqui Na última hora Nesse quarto Fica fazendo um menininho Incompreendido Traumatizado Vai ficar emburradinho No seu canto Se fazendo de vítima Ele grita Clara Eu não estou em condição De decidir nada agora Eu só quero que as pessoas Me esqueçam um pouco Me dê um pouco de tempo Eu não posso decidir nada agora Clara Eu não posso decidir nada agora Clara Olhando nos olhos dele Pergunta Então é essa a sua resposta? Ficar indeciso Confuso Tá com síndrome do pânico De encarar a realidade E tá sem condições De se casar comigo É isso? Ele diz que quer muito Maria Clara questiona Você quer? Eu não estou entendendo Ele então continua Eu quero Eu quero Mas não assim Não com aquele bando de gente Que vai ficar rindo Nas minhas costas Por causa das coisas Que meu pai fez Ah Você quer casar Mas não agora Questiona Maria Clara Ele diz Outro dia Ela furiosa Grita Você é doido? Ele continua Olha Se você topasse A gente chamava o padre Para vir até aqui Seus irmãos Seus pais Ela questiona Então quer dizer Que esse amor aí Que você dizia Sentir por mim Passa primeiro Pelo seu amor próprio? Pelo seu orgulho? Pela sua vaidade? Pelos seus conceitos E preconceitos? Ele diz que não é isso Ela continua Não É exatamente isso sim Sabe o que você é? Você é o cara mais covarde Fraco De caráter Que eu já conhecia Em toda a minha vida Eu devia me esbofetear De não ter percebido Isso antes Porque senão Eu jamais Teria nem olhado Para um homem frouxo E tonto como você Muito menos Ter ficado noiva E vou te falar outra coisa Você tem vergonha Do seu pai Por ele ser gay? Mas homem menos macho Que você está para nascer Ele então esbraveja Não fala assim comigo Ela pergunta Vai fazer o que? Vai me bater? Ela ri E continua Vai me bater rico Porque ser homem Para você é isso Isso é que é ser macho Para você É usar ignorância Força Agressividade Como é que você tem coragem De ficar espalhando Por aí Que você gosta de mulher Me deixando plantada Na beira do altar É isso que é gostar De mulher para você? Ele questiona O que você está insinuando? Mas ela o interrompe E gritando Cale a sua boca Sabe nada de nada Sabe nada de você Sabe nada de seu pai Sabe nada de mim Sabe nada da vida Você não sabe nada do amor Você não sabe nada de nada Porcaria nenhuma Agora você quer saber Muito obrigada por não se casar comigo Ah muito obrigada Porque certamente Eu seria a mulher mais infeliz do mundo ao seu lado Ele tenta apelar dizendo Você está nervosa Lembra dos nossos momentos juntos Você não pode jogar tudo fora agora Mas ela grita dizendo Já joguei Você jogou para mim Foi até mais fácil Olha só E eu vou te falar outra coisa Quem não quer mais nada com você agora Nem nunca mais Quem não quer casar com você Sou eu Tá? Ela diz isso E sai do quarto Ele vai atrás dela e diz Clara Clara Espere Espere Não faz assim Não vai embora desse jeito Pelo menos me ouve Ela diz Que ouve Meu ouvido não é pinico Eu já ouvi mais do que eu devia E não gostei nem um pouco do que eu ouvi Ele apela Meu amor Pelo amor de Deus Eu sei que a minha cabeça Ela está desequilibrada Eu sei que eu estou precisando de um tratamento Mas não duvida do meu amor Eu amo você Então Maria Clara Corta o mal pela raiz Dizendo É? Ama? Então faz um favorzinho pra mim Pega esse seu amor E dá pro gato Pro cachorro Ou então Pra primeira pessoa que passar na tua frente Que ela faça um bom proveito Ele continua Clara É verdade Não me deixa Ela diz Enrico Perde mais seu tempo comigo não Muito menos pra dizer que me ama Porque a partir de agora Eu só tenho um sentimento com relação a você Indiferença Ela então Pega o elevador E Enrico fica implorando Pra Clara Não deixá-lo Clara Pelo amor de Deus Não faz isso comigo Não me abandona Eu caso Eu caso Eu faço o que você quiser Eu vou lá Eu encaro aquelas pessoas Eu consigo Eu acho que eu consigo Mas a noiva Que já tomou sua decisão Olha para ele Maria Clara Tenta tenta impedir que Maria Clara faça o comunicado Mas a filha irredutível Mas a filha irredutível Continua com a sua decisão E no meio do caminho Eu pensei Eu não tenho uma coisa que eu queria hoje Queria muito Que é o meu casamento Mas eu tenho tantas outras coisas como vocês aqui diante de mim É claro que vocês já estão sabendo Que o noivo desistiu do casamento Eu não sei porquê Nem me interessa saber O que me importa Que eu estou aqui E vocês estão aqui Vivos Cheios de energia De boas vibrações Com vontade de comer De beber De dançar De comemorar a vida Então É em nome desse amor maior Não por alguém Mas pela vida Que eu peço a vocês Que fiquem E curtam a festa Aproveitem a noite Aproveitem a vida Os que estão ao lado de vocês Porque eu não me casei Eu não pude realizar esse sonho Mas eu tenho certeza De que outros sonhos virão Porque a vida é maior do que tudo E eu tenho certeza Que ela me reserva Lindas surpresas pela frente E de que o show Acima de qualquer coisa Tem que continuar Todos aplaudem Maria Clara Ela continua Não Não falei tudo Não falei tudo Tem uma coisa Então Como eu não serei Obrigada A dançar com o noivo Eu faço questão De dançar Com todos os homens Dessa festa E quero começar Com o homem Que eu mais amo Nessa vida Que é o comendador José Alfredo Medeiros Pai Por favor Ele se aproxima Pega nas mãos dela E diz Lindas palavras Minha filha Com a honra E orgulho Let's dance DJ Então A música Começa a tocar E os dois Dançam juntos A festa Então continua Maria Clara Que poderia estar Triste no canto Aproveita a festa Que seu pai Preparou Maria Marta Brinda com Maurílio A festa E a Maria Clara Que ela conseguiu Fazer de um limão Uma limonada Gente É isso Maria Clara Vai ser abandonada Pelo noivo Henrico Na festa de casamento Após uma brincadeira De mau gosto Que Tel preparou Para prejudicar Henrico No dia do seu casamento Ele desistirá Na hora H De se casar Com a filha Do comendador Mas Maria Clara Não se abate E decide Continuar com a festa Demonstrando O alto astral Se gostou Desse vídeo E quer mais conteúdos Como esse Por favor Deixe o seu like Inscreva-se No meu canal E ative as notificações Quer saber De mais uma bomba De sua novela favorita Então assista Um dos vídeos Que aparecem Agora mesmo Na sua tela Te vejo No próximo vídeo Tchau 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 tchau